Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje continuamos o encontro de Jesus com Nicodemos e, nesse encontro, Jesus está mostrando a transformação sobrenatural que Ele quer fazer na nossa alma. Veja, no segundo capítulo de São João, Jesus fez uma transformação natural, a água foi transformada em vinho. Agora, no terceiro capítulo, com Nicodemos, Jesus quer mostrar a transformação que existe nesse nascer de novo, esse nascer do alto que todos nós precisamos através da fé. E aqui uma frase interessante de Jesus que a gente precisa interpretar. Logo no início do trecho do Evangelho de hoje, Ele diz, vós deveis nascer do alto. A palavra do alto, em grego, significa duas coisas, do alto, mas também de novo, nascer de novo, nascer do alto e podemos não entender o que Jesus está querendo dizer. Jesus, agora, faz uma metáfora, uma analogia com o vento que, ao mesmo tempo, é o Espírito Santo. A palavra pneuma, em grego, quer dizer isto, quer dizer Espírito e vento ao mesmo tempo. Então, a tradução aqui está correta, o vento sopra onde quer, é a realidade do pneuma, mas é a realidade do Espírito, o Espírito sopra onde quer e tu podes ouvir o seu ruído, a palavra ruído, aqui no original grego é fonec, quer dizer a voz, a voz do vento, ou seja, o ruído do vento, o rumor do vento, mas não sabes de onde vem nem para onde vai, e assim Aquele é todo Aquele que nasceu do Espírito, ou seja, que nasceu do vento, a palavra vento aparece outra vez. Vamos interpretar aqui, então, Jesus está aqui, primeiro, usando uma metáfora básica, o vento sopra onde quer, ou seja, os seres humanos não mandam no vento, se a gente conseguisse mandar no vento, a gente evitava furacões, evitava calmarias no mar, etc., nós não mandamos no vento, Ele sopra onde quer, liberdade do vento e a gente não sabe de onde vai nem para onde vai, porque existem ventos imprevistos, por mais que a meteorologia consiga prever alguma coisa, sempre tem um grau de imprevisibilidade, nem de onde vem, nem para onde vai, a gente consegue ouvir a Sua voz, o barulho do vento. Essa metáfora do vento, agora aplicada ao Espírito Santo, o Espírito Santo sopra onde quer, isso quer dizer que não adianta você querer colocar e prender Deus em fórmulas mágicas, Deus é Deus, Deus é livre e Ele inspira, age, faz conforme a liberdade do seu amor. Uma vez que você vê isso no Espírito Santo, no entanto, existe a possibilidade de ouvir a voz do Espírito Santo e Santo Tomás recorda onde está a voz do Espírito Santo? A voz do Espírito Santo está para aqueles que não estão em estado de graça nas Escrituras e nos pregadores, aí está disponível para todo mundo, mas para aqueles que estão em estado de graça, a voz interior, essas duas vozes não se contradizem, só que uma é mais externa, a outra é mais interna, então, podes ouvir a sua voz, o seu ruído, o Espírito Santo. Santo Tomás nos recorda, vem, o Espírito Santo procede do Pai e do Filho, que permanece em luz inacessível, nós não sabemos de onde vem e não sabemos para onde vai porque o Espírito Santo nos conduz para a glória e a glória eterna de Deus, ou seja, Ele vai para a glória que nós não conhecemos, essa é a realidade do Espírito Santo. Só que aí vem um terceiro ponto, nós vimos o significado original, ao pé da letra, que Jesus fala do vento, vimos a metáfora com o Espírito Santo, mas Jesus acrescenta uma frase, assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito, opa, então, se a gente nasce do Espírito Santo, nós temos que encontrar essas quatro características também na pessoa que nasceu do Espírito Santo e aí já nos diz respeito, diz respeito a nossa vida, sopra onde quer, se você que nasceu do Espírito Santo é livre e é livre, sobretudo, do pecado, é livre para obedecer a Deus e fazer a sua vontade, essa é a liberdade dos filhos de Deus, a liberdade que gera obediência, porque a desobediência só gera escravidão, então, essa realidade de sermos livres, a grande liberdade de sermos movidos pelo Espírito Santo, a liberdade de sermos filhos de Deus, de não sermos escravos do pecado, não estarmos no pecado, tu podes ouvir a sua voz, o seu ruído, ou seja, as pessoas que são de Deus mostram isso na sua vida, existe algo que a gente consegue detectar, quando uma pessoa está na graça, quando uma pessoa está na vida de Deus, tem alguma coisa que muda na vida, isso se enxerga, você não sabe de onde vem aquilo, porque você não está enxergando a presença do Espírito Santo e nem enxerga para onde vai aquilo, que é para a santidade e a vida eterna, mas está lá uma transformação, as quatro características, presentes também naquele que foi transformado como de água em vinho, como de filho de Abraão, em filho de Deus. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.